Boa noite galera do Youtube Vim aqui hoje fazer mais um vídeo Pra Um amigo que pediu No Youtube O Manuel Joaquim Abraço ai Manuel Hoje nós vamos tentar Fazer um cortadorzinho Pet Simples Mas fácil de fazer Manual Eu vou te mostrar aqui Algum velho que eu tenho aqui Ai nós vamos tentar fazer esse modelo aqui Pra você Não sei se vai ser do seu gosto Mas vamos tentar Dentro de já peço que vocês deixem seu like Se inscrevam no canal Ative o sininho Pra receber os próximos vídeos Deixe seus comentários Pode fazer suas perguntas Que a gente vai tentar responder no melhor possível Então vamos lá Você vai precisar de um pedaço de cano de 100 Ele dá Dezoito centímetros de diâmetro Vai medir ele assim E você vai ver que ele vai dar Dezoito centímetros de diâmetro Né Aí Também você vai precisar de um pedacinho de madeira Né Você vai cortar conforme o Conforme os dezoito centímetros lá Então você vai medir O tamanho dele lá Vai dar Vou baixar mais um pouco aqui Essa câmera aqui Que fica mostrando mais a minha cara Aqui Ó Dá uma melhorada aqui Que é Para devagar isso Bom E o comprimento dele aqui Ó É nove centímetros e meio Nove e meio Aí você vai tirar os cantos dele Vai arredondar ele aqui Ó Conforme Para ele encaixar aqui Ó Certinho Ele tem que ficar assim Ó Tá vendo Aí você faz um Você traça um Traço aqui no meio E mede seis centímetros Para cá Ó Tá vendo Faz o risco aqui Ó Mede seis centímetros Mede seis centímetros No centro do Da madeirinha aqui Divide o centro E faz um risco depois Mede seis Daqui do cano Até no furo aqui Seis centímetros Bom Que aqui É onde é que você vai colocar um parafuso aí Para E aí você vai Parafusar Você vai pregar ele aqui Ó Parafusar conforme Eu já ajeitei aqui Já achei mais ou menos adiantado E um pedacinho de madeira desse aqui Que é onde é que você vai Prisear a lâmina É um pedacinho de madeira De seis centímetros Né Que é de seis centímetros A distância do corte Onde é que você vai passar o pedacinho de estilete É aqui ó Tá vendo Dá Seis centímetros Então por isso que o pedacinho de madeira É seis centímetros Bom Vamos lá Eu já deixei mais ou menos aqui ó Ele é seis centímetros por Por quatro Viu Aí eu vou Parafusar Vamos parafusar Ele aqui nesses dois furinhos Que eu fiz aí Já fiz a medida aí Isso aí você Ajeita aí Você faz conforme O seu jeito aí Mas eu vou parafusar Ele aqui por baixo Por baixo aí Tá vendo Do cano Parafusar ele aqui Eu vou pausar o vídeo E vou Para não ficar muito grande Pausar o vídeo E vou Parafusar aqui E depois eu Dou um toque aí Para você Bom Já fixei um pedacinho de madeira Eu fiz dois furinhos aqui Com parafuso soberba E você ó Vou acabar de ajustar O parafusinho aqui ó Tá vendo Aí ó Acabar de ajustar aqui Entendeu Tá parafusado Olha aí Parafusou Aí você vai pegar Um pedaço de cegueta Ou estilete aí Que você tiver Aí você vai fazer Você vai fazer um Um cortezinho nele aqui ó Um pedacinho de estilete Ele não pode ser muito grande não Para não ficar sobrando muito Esse aqui meu aqui É um pedaço de cegueta Que eu uso aqui Cegueta É mais barato né Cegueta usada 4 centímetros e meio O tamanhozinho Do pedacinho de cegueta Aí você vai abrir Um rasgozinho nele aqui ó De jeito que cabe Seu parafuso Né Vai ser dois parafusos Um na frente Um no centro E o outro nas costas dele Aí você vai fazer Um cortezinho aqui ó No cano No fim daquele toquinho De madeira aqui Você vai fazer um cortezinho Com a cegueta Não vai deixar vazar direito não Para poder ficar bem justinho Aí você vem com um pedacinho De cegueta ó Aí você vai enfiar Naquele rasgozinho Lá que eu te falei Ó Lá e lá Você vai enfiar ele aqui ó Ó Ó Eu já marquei aqui Até o furinho já Para adiantar Aí ó Tá vendo? Agora vamos lá Vamos colocar o parafusinho É para Ajustar aqui Aí eu vou colocar O parafuso aí ó Tem que ser rápido Para poder O vídeo não ficar muito grande E mesmo assim Ainda vai ficar grande Esse vídeo Eu estou fazendo Para quem Mesmo para quem quer Fazer Aprender fazer né Porque Se não der Não entender Volta o vídeo Assiste Depois volta de novo Entendeu? Até Até você conseguir Aprender porque Não é fácil não Mas a gente Quem quer Corre atrás né Então vou explicar Mais ou menos aqui Eu não sei se eu vou Conseguir Ser eficiente Aqui na explicação Já está meio de noite Como eu Hoje o dia foi Meio corrido Para mim Não deu para mim Fazer mais cedo E aqui ó Você vai colocar Outro parafusinho Atrás das costas dele Para poder Não romper Para um lado Já tem Até aqui Um parafusinho Aqui ó Já deixei no jeito Aí você vai Parafusar ele Aqui também ó Vai ser dois Está vendo? Já parafusou um Aí ó Agora vamos parafusar O outro Nas costas dele Do corte da lâmina Vamos tentar Parafusar ele aqui Para Meio devagar Porque Tem que ser Mais ou menos Para a pessoa Conseguir pegar Não vai resolver Né? Aqui ó Acostando as costas Dele aqui ó Para ele não ir Para lá ó A lâmina não ir Para lá Na hora que você For cortar o pet Entendeu? Na hora que você Cortar o pet Ela não ir Não ir para frente Então aqui Já está no jeito O furo Igual eu falei com você Eu já deixei Os furinhos aqui Que eu vou bater Os preguinhos aqui ó Deixei os furinhos Está vendo? Já fiz os furinhos Que eu vou encaixar O pedacinho de madeira Que eu falei Com você aqui E aqui ó Né? E aqui também ó Nós temos um parafuso Aqui ó Nesse furinho Que eu te falei Tem um parafuso aqui Que é para você regular Aonde você quer cortar o pet Entendeu? Porque o pet Na hora de você cortar Ele tem um risco lá Que você tem que Você cortar para trás dele Bem beirando o fundo Mesmo é ruim né? Naquele frizz do fundo lá Do murangado lá Então você Tem que pôr um prego aqui ó Está vendo? Nessa posição Né? Agora vamos lá ó Vamos encaixar ó Encaixou Ó Eu vou bater os preguinhos aqui Está vendo? Aí nós vamos voltar Com o cortadorzinho Com a asa e pronto Né? Vamos bater os preguinhos aqui É rapidão pegar Os preguinhos aqui Os preguinhos 10x10 Vamos tentar melhorar Aqui o que pode aqui ó Aí ó O furinho Aí eu vou pregar Vou pegar ele aqui pra Vou pegar ele aqui Vou pegar ele aqui Certinho aí rapaz Sei que você é bom no trem aí Você é inteligente Entendeu? Ó Vou pegar o preguinho aqui ó Está vendo? Quatro preguinhos é o suficiente Pra ficar Legal o serviço Aí também eu vou deixar um Um abraço Um abraço aí pro amigo aí Pra não alencar aí Um abraço aí amigão Tudo de bom pra você aí Pra sua família Pra todos aí que Inscrito no meu Meu canal aí E Deus abençoe vocês Olha aí ó Já está quase pronto O nosso cortadorzinho Aí eu esqueci de falar Pra você Que é o comprimento dele Que é 12 centímetros Tá? 12 centímetros Aqui agora Eu vou fazer um acabamento Nele aqui ó Pra ficar Mais arredondado Pra tirar essa quina aqui ó Fazer o acabamento aqui ó É rapidão Nós fazemos isso aqui E aí nosso cortador Vai estar pronto né Vai fazer um pouquinho Além dele Tchau Tchau Olha aí, amigão Como ficou aí nosso cortadorzinho Tá vendo? Ó Tá vendo? As medidas aí Eu já passei aí, dá pra você entender mais ou menos Dá pra você ver aí como é que é aí Entendeu? A navalha aí, ó Eu tenho que ficar um pouco inclinado Pra pegar um melhor Cortar mais macio um pouco Vou pegar um superlito aqui Pra nós fazer o teste Vamos lá, vamos ver se nosso cortadorzinho funciona Ó Tem que ver, ó A lâmina Tem que pegar nessa cinta, ó Se ela pegar pra cá Vai ficar ruim, ó Aqui não tá dando na cinta lá o corte Vou ter que baixar aqui o Parafuso aqui, ó Vai regulando ele aqui A quantidade que você quer Onde você quiser cortar Vai dar pra cortar Deixa eu ver se já Ainda não deu não Isso aqui vai dar bem quase encostado Madeirinha bem gostinha Ó, agora deu, ó A lâmina lá, ó Tá vendo? Lá, ela lá Deu no risco, ó Agora vambora lá, ó Vamos cortar, ó Prontinho, ó Cortado o fundinho Ok, amigão? Até aí Me desculpa aí se tiver ficado Não tiver ficado De seu gosto Qualquer coisa Me pergunte Que eu vou tentar explicar Melhor pra você Um abraço Pra todos aí Do meu canal aí E até mais Se Deus quiser E até mais